Oi, Alcensa. Oi, Dani. Oi. Oi, Dani. Oi. Lembra de mim? Claro. Que eu sei quem é você. Chapeleira. Imagino que sim. Manicure. O fato é que eu discuti com a minha irmã e aí eu pensei... Vocês estão passando por dificuldades financeiras. Quem sabe não tem um quarto pra me alugar. Olha aqui, ô garota, você tá pensando que isso aqui é uma casa de cômodos ou uma pensão? Temos sim. Você pode ficar com o quarto do Ariel. E eu? Durma onde? Na rua? Ah, dorme no quartinho dos fundos. Eu conheço a Carla. Trabalhamos no mesmo lugar. Vai ser até bom. É. Pode ser até bom. Bem, já que sou o voto vencido, pode ficar, chapeleira. Mas amanhã eu vou fazer a minha máscara facial. Lá se for. É. É.